o robinho e daniel alves os caras que perderam tudo esse é o conteúdo de hoje antes de começar quero deixar você casa para você beleza fica nos links em baixo tá para que para você me seguir em todas as minhas redes sociais lá também tem um link para você comprar os meus livros digitais e também é claro que me segue no Instagram arroba em gmail.com.br lá no Instagram você manda sua turma nos stories eu vou lá comer o celular meu amigo grava um vídeo específico só para responder só para tirar a sua dúvida então segue lá não perde tempo não e o final do conteúdo cara vou te contar três lições que eu aprendi com esses caras que podem mudar realmente a sua vida como daqui para frente vai mudar a minha também beleza a gente começar o vídeo já quero dizer para você que eu desaprovo totalmente o que esses dois camaradas fizeram e se eles foram condenados infelizmente é com pesar que eu falo isso porque o robinho até jogou no meu time jogou no galo aí eles têm que pagar mesmo imagina você se fosse com a sua filha é se fosse abusada por um cara qualquer na rua e tal enfim não dá fica muito atento ao que está acontecendo no mundo de hoje robinho e daniel alves dois caras famosos jogaram bola demais mas que hoje perderam tudo na minha opinião pelo seguinte vale muito mais um bom nome do que fama e dinheiro se você vai perder o seu nome esquece você acabou de perder tudo dois caras casados e foram para noitada aí atrás de mulheres e se complicaram assim totalmente porque hoje meu amigo se você colocar um dedo é a mulher e ela fizer uma denúncia contra você você está roubada então se você é um cara casado que é comprometido esquece mulher cara viva sua vida com a sua família com seus filhos com sua esposa até mesmo isso porque nós sabemos que apesar de dois caras estarem erradíssimos tá tô jogando o mérito não que já foram condenados e pela justiça e tal tem mulheres que podem tentar complicar você principalmente para mim que se você tiver grana seria o caso nem mal tempo atrás e tentar armar casinha para ele a sorte é que ele conseguiu por lá fora mas que sirva de lição para todos nós agora são esses caras em o que eu posso falar o seguinte eles estão lascados estão com os nomes sujos eles cometeram erros gravíssimos que eu não apoio não concordo e tem que pagar por isso infelizmente não importa se é famoso é bom de bola se é ruim de bola enfim vai ter que pagar e pronto e outra coisa que eu quero falar para você que o canal você que me segue sempre aprendi minha amiga a controlar sua cabeça de baixo porque porque senão você vai se complicar totalmente é que eu falo sempre aqui no canal Daniel Alves um cara muito bem casado Robin também para quê que esses caras foram cair noitada achando que poderiam passar ilesos tá hoje o amigo com celular rede social e com todo meio de comunicação avançado que existe dificilmente amigo você vai sair ileso caso você cometa um ato não muito legal se você sai para uma balada se você conversar com a mulher estranha chegar na mulher estranha que você não conhece que você nunca viu se você falar algo que desagrade essa mulher se ela chamar uma autoridade que tiver no local um policial enfim e fizer uma denúncia contra você você vai estar lascado tá vai ser a sua palavra contra dela então fica lição fica lição para todos nós até onde nós vamos sair para passear para balada para os shows para os eventos enfim temos que ficar atentos uma palavra mal falada um gesto mal feito qualquer coisa pode servir de motivos para mulher fazer uma denúncia contra você você tem que pagar a organização uma medida protetiva e até ficar preso então as leis favorecem as mulheres e nesse sentido além tem toda razão você não pode tocar um dedo da mulher se ela não quiser que fique lição também para todos nós tem namorado tá saindo tá ficando tá legal tá bacana beleza agora começou as minhas discussões problemas as desavenças já abre o olho porque pode ser que você fique nervosinho aí ó tente fazer algo bater enfim até palavras não falaram os empurrões isso tudo pode fazer você rodar relacionamento também tem que ser saudável para você e para ela então se você hoje tá conhecendo alguém minha coisa legal beleza mas já no começo não deve ficar muito atento e observar bastante se começa discussões aí nada a ver problemas é regressões verbais falta de respeito já é o motivo para você ficar mula ir embora não adianta insistir não adianta pelejar amigo com uma coisa que não é para você beleza olha só para eu quero fechar o vídeo velho eu quero te contar três lições que eu aprendi com esses dois caras tá primeira lição se você tem a mulher dentro da sua casa e que principalmente que é sua esposa não compensa você cair em baladas em noitadas atrás de mulher para quê o que a mulher da rua pode te dar meu amigo que a sua não pode dar ainda mais no caso os caras né que eu acho que até mais grave porque eles têm muita grana eles conseguem fazer a mulher deles ficarem da forma que elas quiserem a cirurgia plástica pode ficar malhada pode fazer o que for aplique no cabelo enfim harmonizações enfim eles têm recurso para que para investir na mulher deles para mulher deles ficarem lindas até mesmo se você não tem mulher cara tem que ser um cara concentrado ponderado polido e fazer por você porque uma hora aparece uma grande mulher na sua vida agora se você independente ter mulher ou não fica por aí desesperado noitado na balada e principalmente bebendo enchendo o cu de pinga mora você vai rodar porque o álcool em excesso e faz você perder a percepção da realidade e você nesse momento pode ser tomado pensamentos ruins que podem complicar a sua vida até mesmo sua carreira inteira meu amigo a segunda lição é que você deve ter muito cuidado com quem você anda mas companhias elas corrompem bons costumes essa é a verdade esses caras aí tomados por amizades ruins por colegas pingus por colegas baladeiros por caras de vá de mente assim muito vazia porque eles deveriam estar em casa porque eles são casados eu bato nessa tecla em casa eles foram se envolver com massa amizades cadê robinho os seus amigos agora que estavam com você lá porque a relato que tinha mais gente a noitada que vocês estavam lá cadê seus amigos aneovas aqueles que você sair com eles para balada cadê cadê eles onde eles estão agora quando o bicho pega para cá para mim cada um sai para um lado e corre os falsos amigos eles são assim eles te colocam numa fria eles dão um pulso para você cair numa fria e no final eles ó pulam fora e deixam você rodar como esses dois estão rodando infelizmente é por isso um tempo atrás eu desfiz uma amizade que eu tinha com a pessoa porque eu parei pensar e falei assim gente é uma pessoa pior do que eu tenho que ser realista só vai me trazer problemas e idéias ruins só vai me levar para o mau caminho porque eu vou ter amizade com a pessoa dessa daí ó sai fora do papo conversa mais porque eu sei que a pessoa não presta então você tem que ter filtro amigo você conheceu pessoas conheceu amigos e teve amizade pela vida fora pensa em todos eles e filtro quem é seu amigo e quem não é cuidar com quem você compartilha seus segredos cuidar com quem senta no seu sofá e conversa com você na sua casa a terceira lição que eu aprendi meu amigo é que não importa a grana que você tenha a fama que você tenha o seu nome ele vale mais que tudo se você perdeu seu nome acabou acabou tudo se você hoje entrar em qualquer canal de comunicação em qualquer rede social ninguém mas ninguém amigo ninguém que seja do bem vai falar bem esses dois camaradas infelizmente eles acabaram com o nome deles eles estão com nomes sujos o robinho tava um tempo atrás um contrato com santos conectava no galo já tava perigando sair causa disso enfim times nenhum vão querer essas caras para nada porque eles são péssimos exemplos nem para diretor de futebol muito mesmo presidente nada eles não servem pra nada mais eles vão ficar encostados porque se você meu cara sujou o seu nome se sujou tudo que você tinha mano tem muitas mulheres que estão aí distribuindo dando à vontade sem você fazer esforço nenhum então porque abrir que você vai colocar as suas mãos é uma mulher que não deu ideia pra você que não te quer que pode até ter dado aí uma certa boa pra você mas que na hora h ela ela decidiu não querer e se ela decidiu não querer chega mais irmão respeite a decisão dela tá o homem alto valor ele jamais vai colocar as mãos dele é uma mulher que fala não então esse é o conteúdo de hoje eu quero você comentar lá embaixo tá a sua opinião é muito importante para mim aí não esquece tá lá no Instagram tem um link irmão para você fazer uma mentoria diretamente comigo tá eu você para a gente é para o seu crescimento para sua evolução forte abraço valeu e até o próximo vídeo tamo junto em vamos crescer vamos evoluir pô